Bom dia, boa tarde, boa noite, bem vindos a mais um vídeo do canal Causo Extremes, hoje estarei o review deste relógio de painel, aquele que eu fiz o unboxing, este botão aqui você aperta para poder configurar ele, aí no caso, como apertando ele aqui, primeiro vem aqui, você vai configurar o mês, o dia, o horário, os minutos e depois você clica de novo, aí você querendo ver a data, se você tiver, no ver ligeiro, se tiver grande na mão, você só aperta aqui, o de cima, no caso esse, ah, ele também pode ficar assim, pegando essa linguetazinha aqui, botando para cá, a bateria você retira aqui, é uma bateria de 1,5 volts, ele tem exatamente 5,7 centímetros de comprimento, 3,2 de altura, 1,1 de espessura, ele serve em qualquer painel, se tiver, sai para botar em caixa bob, é, caixa de som improvisada, como eu fiz aqui mesmo, né, né, só improvisando, aqui é o suportezinho que vem com ele, tudo aqui, mas eu colei aqui, não tem como mostrar fora, você coloca assim, ó, então ele tá aqui, ó, mas eu ainda vou embutir melhor, que aqui só foi para o visor, ó, aqui tá com a cola aqui, que depois eu tiro com a boca, então, é esse aqui, aí, ele tem também, ele tem, ele pesa 35 gramas, o display dele é de 4,6 centímetros por 2,1 centímetros, ele tem, ele tem, você acha ele na, essa cor preta, vermelho, tem o vermelho, céu azul e roxo, o modelo dele é plástico, ele é um mini relógio LCD, de ótima qualidade, é, esse suportezinho que eu mostrei anteriormente, eu botei ele, vem com a fita do papá, aqui atrás, ele é super barato, ele tá em torno dos seus 12,70 reais, lá na loja Gear, ou na loja Banggood, vou deixar o link de venda dele na descrição, como no outro vídeo, ele é um ótimo aparelho, não tem o que reclamar, eu comprei, gostei, não tive o que reclamar, ele tá muito bom, e, o que eu digo, pode comprar sem medo, porque esse aqui vale, ó, ele fica aqui, ó, nesse tempo todo aqui, a hora é no, até pra tirar a bateria é fácil, configurar, e tudo, material bem, coisa, já tô usando ele a, desde aquele último vídeo, aí fiz o review agora, porque faz um bom tempo de uso, tá ótimo, não tem o que falar dele, é um ótimo reloginho, reloginho, então, é isso aí galera, fique com Deus, até a próxima, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, e é isso aí, em breve, vou pegar mais um com desses, e alguns outros produtos assim, ou é pra fazer um sorteio aí no canal, viu, Tô vendo aí se eu pego mais um outro amplificador do que eu vou pegar aqui, tá pra chegar aí que eu vou fazer o unboxing, depois fazer o review, e um vídeo, substituindo esse daqui, esse aqui que tá aqui, esse amplificador aqui, por dentro, outro lado, depois eu faço um vídeo, eu mostro, eu tiro, com essa caixa aqui, eu vou botar a outra, lembrando que essa caixa foi feita com um gabinete de computador, eu tenho que fazer uma melhoria, que é colar o TVA desse aqui, porque eu tive que fazer umas modificações, botar uma saída USB aqui, ou aqui, ou aqui embaixo, ou aqui embaixo, pega duas, ou bate isso aqui e vou botar, vou fazer também o vídeo dessa plaquinha, tô falando dessa plaquinha, que é uma ótima placa, e é isso aí, tô falando também desses super tweeters que tem aí em cima, e algumas outras coisas que tem aí dentro, nessa caixa, então, é isso aí, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.